O acusado já foi identificado pelas vítimas e pela polícia. Trata-se de Alessandro Gustavo Bahia, vulgo Leco. Segundo o Departamento de Investigações da Polícia Civil, já foram dois casos de estupros confirmados e apresentados mais dois casos de tentativa de violência sexual. Esta adolescente afirma ter encontrado com Leco na rua quando voltava da escola. Segundo ela, o mesmo tentou estuprá-la. Ele saiu de dentro do mercado. Sei qual era a casa. De quem? O Leco. Reconheceu? Conheci. Eu vejo na emissora que sempre passa a foto dele, eu vi que era ele. O que ele fez? Ele puxou na minha mochila, me atacou para querer me levar. Não sei para onde, mas ele queria me levar. Fiquei traumatizada, porque uma coisa dessas não é para acontecer. Porque a gente não pode ficar livre, mas como eu consegui fugir, ele atacou as meninas atrás. O irmão da adolescente, que estava no momento, confirma que o acusado ainda assaltou duas mulheres. A menina que veio atrás, o Leco pegou elas, empurraram ela e ela reagiu dele. Segundo informações da família, ele pegou, pegou a celular dela e ela gritou para o Leco e ele correu. Segundo informações da família, Alessandro é portador do vírus HIV e o motivo de tanta crueldade do elemento é transmitir a doença para outras pessoas. A polícia fez buscas no local onde o acusado possivelmente se escondia. Bom, nesse momento a gente com exclusividade está acompanhando o trabalho da polícia militar, onde o principal objetivo é chegar no encalço do suspeito, o Leco, que é acusado de cometer vários crimes, incluindo dois estupros aqui na estrada PA-159. Os policiais lá na ponta, dois policiais lá na ponta. Foram horas de procura, mas Leco não foi encontrado. A gente fez uma varredura, mas não foi ter uma testemunha até, nos falou que ele já saiu de moto. Quando viu a presença de pessoas aqui no mato que fazem carvão, já se retirou de moto e a gente vai tentar encontrar. A gente vai atrás agora dessa moto preta. Manifestantes de uma escola onde uma aluna foi violentada saíram às ruas exigindo a prisão do elemento. Isso daí gerou uma insatisfação, uma indignação nos nossos alunos que se sentiram, se sensibilizaram com a situação dessa aluna. Então eles vieram legitimamente gritar que precisam de uma resposta do poder público, prendendo esse marginal e dando mais segurança de maneira geral na cidade, para que a gente possa viver dias mais tranquilos aqui na cidade. Obrigado. 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 Obrigado.